Joe Gossin nasceu nos Estados Unidos, no entanto ele tinha a dupla nacionalidade, ele era francês e dos Estados Unidos ele teve um grande êxito, cantou durante muito tempo, cerca de 40 anos. Guantanamela, Guantanamela, ma ville Guantanamela. C'était un monde des routes, c'était un frère sans doute, il n'avait ni lien ni place, et sur les routes de l'exil, sur les sentiers, sur les places, il me parlait de sa ville. Guantanamela, ma ville Guantanamela. Guantanamela, ma ville Guantanamela. Eu sou um homem sincero, de onde cresce a palma. E antes de morir, me quero echar mis versos del alma. Mi verso é de um verde claro, e de um carmim encendido. Mi verso é um serro herido que busca no monte Amparo. Con os pobres de la tierra, quero eu me suerte echar. O arroyo de la sierra me complace mais que o mar. O arroyo de la sierra me complace mais que o mar. O arroyo de la sierra me complace mais que o mar. O arroyo de la sierra me complace mais que o mar. Quando eu passava a fronteira, não havia mais nada de vento. Eu ia de escala em escala, longe da terra, na terra. Guantanamela, a cidade de Guantanamela. 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 Mireille Mathieu é uma cantora francesa, ela nasceu em 1946 e está num período de atividade desde 1964 até à presente data. Ela já foi condecorada não só em França como em diversos outros países. Mãe minha mãe nos cantava quando eu era criança, a história de um barco perdido e de um oiseu branco. Um dia, o bateu vai para o oceano, e só o coração é um amor, uma filha espera. Mãe minha mãe nos cantava quando eu era criança, a história de um oiseu branco. Mãe minha mãe nos cantava quando eu era criança, a história de um barco perdido e de um barco perdido. Ah, Deus, c'est toi que j'aime Ma vie s'en va, mais n'est pas trop de peine Oh, mon amour adieu La paloma adieu Ah, Deus, c'est toi que j'aime Ma vie s'en va, mais n'est pas trop de peine Oh, mon amour adieu Elle prend tout contre son cœur Le bel oiseau blanc Tous deux, ils sont repartis droits Vers l'océan L'amour ne meurt jamais J'ai vu deux colombes S'envoler vers la mer Dès que la nuit tombe La paloma adieu Ah, Dieu, c'est toi que j'aime Ah, Dieu, c'est toi que j'aime Ma vie s'en va, mais n'est pas trop de peine Oh, mon amour adieu Charles Aznavour é francês Ele nasceu em Paris E teve uma longa carreira Uma carreira de 82 anos Ele aqui, vamos que tal Acompanhado do cubano Com o pai segundo Acompanhado do cubano Acompanhado do cubano Un monde cruel me a condenado Un mundo cruel me a condenado Sin compasión me a sentenciado En cambio, no siento temor Morir de amor Y mientras se juzga mi vida No veo más que una salida En contra de mi corazón Morir de amor Morir de amor Es morir solo en la oscuridad Cara a cara con la soledad Sin poder implorar Clemencia libiera Eres la luz Eres la luz Y en mi anochece Como les flores Mi amor se ofrece Mi vida no tiene varón Morir de amor Si nuestro amor es invencible Y ante los hombres Imposible No tengo otra solución Morir de amor Con frente alta y firme espaso Me deben ser de fracasos Disimulando mi dolor Morir de amor Morir de amor Morir de amor Como si fuese mi enfermedad Con la vida Tener que pagar Si se da el corazón Si se da el corazón Porque se ha de pecar A Dios al mundo y sus problemas A Dios aquel que me condena Que queden todos los consuelos Morir de amor Morir de amor Morir de amor Morir de amor Legenda Adriana Zanotto